Está aberta oficialmente a 26ª edição da AgriShow, aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. De hoje, segunda-feira, até a próxima sexta, dia 3 de maio, devem passar por aqui cerca de 150 mil pessoas. E eles estão em busca de negócios, de tecnologia, de soluções para as propriedades. A estimativa é que o volume de negócios ultrapasse os 2,9 bilhões de reais. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro abriu oficialmente a feira. E no seu discurso, ele destacou que quer aprovar logo um projeto importante para os produtores rurais. Ele defende que cada produtor possa ter uma arma de uso livre em seu território dentro da propriedade. Ele afirmou que essa medida é para manter a segurança no campo. E hoje à tarde, em outra coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, o João Dória, fez importantes anúncios para o setor no estado, onde o agronegócio responde por 20% da economia. No programa Cidades Sustentáveis, os municípios de Presidente Prudente e Pirapózinho vão poder transformar resíduos do processamento de cana-de-açúcar em biometano. Aqui o AgriShow termina a sua realização, provavelmente com mais de 3 bilhões de reais de negócios realizados. O que vem a ser um número histórico, recorde, para um país que tem o agro com a importância que tem o Brasil, e sobretudo aqui em São Paulo. Também foi apresentado o projeto Rotas Rurais. Em parceria com a Anfávia e a Fundepag, vai ser contratado um software que vai mapear via satélite as rotas rurais do estado de São Paulo, e depois disponibilizar essas imagens territoriais para os produtores rurais. Não se consegue fazer a entrega de produtos nessas fazendas, ou seja, não se consegue saber o endereço, você não consegue ter acesso à polícia, por exemplo, se ligar para a polícia no 190, a primeira pergunta será, onde o senhor mora? E ele não tem essa resposta, ele tem que explicar todo o caminho até a propriedade dele. A partir de agora, não, eu moro no SP 025-3000, e aí a polícia, através dos seus sistemas de geolocalização e rotas, ok, estarei aí em 25 minutos. Além disso, o governador de São Paulo também anunciou que o estado vai entrar no Programa Nacional de Controle, Erradicação e Combate ao Javali, uma praga nas lavouras.